O Papa Francisco, pelo seu estilo, pela sua experiência já de arcebispo de Buenos Aires na Argentina, ao longo de muitos anos, e pela sua experiência de pastor em contato direto com as pessoas, quer antigamente como padre, quer depois como bispo na Argentina, quer agora como Papa, tem todas umas qualidades e um carisma e um estilo que trouxe de facto uma certa frescura, um certo entusiasmo, uma certa alegria do Evangelho para ser vivida pelos crentes, pelos cristãos, que acreditam em Jesus Cristo no seu Evangelho e que devem acreditar como uma das razões para se tornarem pessoas felizes, pessoas bem dispostas, pessoas alegres e não terem vergonha de ser cristãos. Porque hoje, sobretudo na Europa, nós estamos na América Latina, na Europa é um bocado, a gente às vezes até sente que é um bocado quase de ter vergonha. Sei lá, numa Europa, por exemplo, onde uma hospedeira no aeroporto de Londres, que está ao serviço dos viajantes e a ver se tem as coisas em dias e se estão em condições para viajar e entrar no avião para ir para os seus destinos, e ela por acaso está a atender as pessoas com um crucifixo pendurado ao seu peito e pode ter um processo de trabalho e o risco de ser despedido com justa causa, porque se está a fazer uma propaganda de cristã e o cliente pode ser muçulmano, não faz sentido. Quer dizer, portanto, um muçulmano que em Paris estuda no liceu ou na universidade e não pode usar uma menina, não pode usar o verno à cabeça, condizendo com a sua cultura, com a sua origem de árabe e da sua condição religiosa de muçulmano, porque não é aceite nos seus estudos e é proibida de estudar, quer dizer, uma Europa que anda à caça das bruxas, desta simbologia de artefactos religiosos que as pessoas trazem ao seu peito ou pendurados ao pescoço ou que usam o verno à cabeça ou uma saia mais comprida até aos pés e fica sob suspeita, esta Europa laicista, secularista, que é infiel até às suas matrizes e tradições cristais e que tem sob suspeita, especialmente hoje, os cristãos que são no mundo os religiosos mais perseguidos e que pagam com a vida o testemunho da sua fé, quer dizer, termos a alegria de viver apesar destas perseguições e incompreensões é de gente de bem e, portanto, se o Papa me dá estas motivações para eu viver com alegria sem vergonha nenhuma, a minha condição de cristão, seja bem-vindo o Papa e eu tenho muita estima por ele. Eu acho que perante os problemas que hoje se põem na vida das pessoas, sejam dos cristãos ou não cristãos, mas especialmente daqueles que são batizados e que são cristãos, mas que têm problemas na sua vida, por exemplo, no casamento, em que o primeiro casamento, por razões que só a consciência deles é que sabe explicar, resolveram ir para o divórcio, acabar com o seu casamento e que depois ficam livres para um segundo casamento e só podem fazer jurídica e canonicamente, segundo as leis, só podem fazer civilmente, podem ter como cristãos muita pena de não poder celebrar um novo sacramento do matrimónio, como mesmo sem celebrar um novo sacramento do matrimónio, se são cristãos e gostariam de se alimentar com o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia, na comunhão, se não o podem fazer, essas são situações reais e são situações, para muita gente, dramáticas. Como é que a Igreja deve lidar com essas situações? Primeiro, mesmo quem erra ou quem peca ou quem não cumpre integralmente as normas ou as leis, não deixou de ser pessoa, de ter o seu nome, a sua dignidade, os seus sonhos, os seus projetos de realização e a Igreja não pode ser indiferente a esta gente. Se a Igreja vai mudar a doutrina para permitir tudo, quer aos certinhos, quer aos que erram, a fazer o mesmo, ambos, como se nada se passasse, eu não digo tanto e não acredito muito que fiel a Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho, a Igreja doutrinalmente mude de um dia para o outro. O que era antes proibido vai ser agora permitido, o que agora é permitido vai ser proibido. A Igreja não anda nessas mudanças tão repentinas. Agora, há uma coisa que a Igreja não se pode esquecer, é que mesmo esses que estão nessas situações, que podem não ser normativas, podem não ser consentidas legalmente, são pessoas e as pessoas são para tratar-se com respeito, com dignidade e para não serem excluídas, mas incluídas, porque a mesma Igreja que diz, você não pode comungar se estiver nessa situação de divorciado, recasado, é a mesma Igreja que diz que as comunidades cristais têm a obrigação de acolher com simpatia, com cuidado, com carinho e com ternura as pessoas que estão nessa situação. Este é o sexto jantar de bate de um ciclo de nove. O balanço ainda é um bocadinho cedo, ainda faltam três jantares de bate. Nós trouxemos gente de muita qualidade a Santo Tirso, gente de imensão nacional. Foram todos eles excelentes oradores, excelentes convidados, como hoje se provou com o padre e jornalista Rui Osório. Foi uma noite excepcional de alguém que tem uma cultura vastíssima, tem uma abordagem sobre as questões da Igreja e da nova Igreja muito atual e muito reflexiva e que toda a gente ficou maravilhada com a intervenção do padre Rui Osório. E portanto, eu como disse, acho que quem aqui não esteve não sabe o que perdeu e pode e pode perguntar a quem aqui esteve, o que é que aconteceu hoje aqui foi algo muito importante, muito significativo e penso que foi importante para Santo Tirso. Porque como isto tem isto, quando digo isto, este ciclo de conferências, a atividade da Associação Amar Santo Tirso é colocar Santo Tirso a debater, Santo Tirso, a comunidade tirciense a debater com figuras nacionais e que possam trazer algo de novo para as pessoas refletirem dos mais variados setores, tivemos aqui um padre, um jornalista, um teólogo a debater questões de religião, mas já tivemos um economista, já tivemos um professor de finanças, já tivemos um arquiteto, já tivemos um eurodeputado a debater questões de fundos comunitários e da Europa e portanto acho que isso é bom para Santo Tirso, a trazer pessoas desta dimensão e é algo que a Associação Amar Santo Tirso como associação cívica, a partidária, tem feito com muito gosto, com muito empenhamento neste ciclo de conferências com a colaboração da Câmara que tem apoiado este tipo de iniciativas e isso faz com que haja aqui um movimento de cidadania em que a Câmara colabora e a Associação está grata a essa colaboração e esse apoio e essa cooperação e essa ajuda. Penso que é bom para todos, é bom para Santo Tirso, é bom para os tircenses, é nisso que estamos empenhados, é que seja bom para o Conselho. Eu acho que está à vista do olho de todos que de facto este jantaço de debate foram de facto uma excelente aposta, uma excelente aposta, uma excelente ideia por parte da Amar Santo Tirso e parece-me também uma excelente aposta por parte da Câmara Municipal em apoiar. Este é apenas um exemplo dos muitos exemplos que a Câmara Municipal e este Executivo têm apoiado, ou seja, na ideia da diversidade de opiniões, de ouvir, conforme diz muitas vezes o Presidente Joaquim Couto, de ouvir a opinião das pessoas, porque só ouvindo aquilo que os munícipes têm para nos dizer, só ouvindo aquilo que as pessoas nos têm para dizer, é que de facto nós poderemos estar conscientes para podermos tomar as decisões, as decisões que achamos melhores para o futuro e o designio deste município.